Tá gravando aí? E aí, parceiro? Eu queria desafiar aqui. Começa a terça pra encostar aqui e batalhar comigo. Ei! Ei! Encosta mesmo aqui na aldeia. Eu só não gosto de falar isso porque eu não tenho tempo, parceiro. Meu trampo me impede, tá ligado? Mas encosta aqui na aldeia que eu quero batalhar com você, mano. Encosta aqui na direita.